olá minha galera pegando um serviço aqui nessa bela rua rosa xavier aqui na nossa tabira para começarmos o vídeo já deixa o seu like e os seus comentários e vamos pegar um serviço aqui para botar nas nossas telas né galera opa que beleza com essa turma boa aqui da nossa tabira aqui na feira livre nessa rua rosa xavier na nossa tabira pernambuco beleza já começando já chegando aqui se aproximando da feira livre e começar a pegar serviço para nós estarmos sempre junto e misturado enquanto isso galera já deixa o seu like e os seus comentários vamos fortalecer esse canal vamos fortalecer junto esse canal puxa aí neguinho aqui com Rita Viana no YouTube e já se inscreve no canal e ative o Sininho para receber todas as notificações e já pegando serviço com essa turma maravilhosa aqui da nossa tabira e vamos que vamos e bora que bora já pegando aqui um milhinho maduro aqui para fazer aquela pão manhada legal para comer com a galinha capoeira fazer também a canjica galinha comer com leite e feijãozinho maduro para fazer aquilo arrumadinho e para que beleza cajuzinho aí tá sentindo cheiro aí que beleza que coisa boa hein que beleza fazer aquele suco maravilhoso e também toma aquela lapadinha de cana com caju salzinho que maravilha que coisa boa né gente que coisa boa nosso patrão aí já vendendo seu cajuzinho feijão e feijão maduro macaxeira e tudo que tem direito nessa ótima feira e nós temos aqui nessa bela cidade e sempre pegando serviço com essa turma boa essa turma maravilhosa da nossa tabira valeu é já vamos entrar aqui na feira livre para pegar serviço com essa turma maravilhosa que sempre tá junto com todos nós sempre aqui na feira nas telinhas nas manhãs nas tardes à noite nas madrugadas que nós sempre encontramos também né e estamos sempre todos juntos misturados vem para cá vem comigo vem com a gente tem aí o alface roxinho tem o verde tem um repolho tudo pimentãozinho e o nosso parceirão aí já vendendo e atendendo a sua clientela maravilhoso muito bom e sempre com a gente nas telinhas vê só aí gente que grande feira que feira muito boa feira muito maravilhosa muita mercadoria boa muita gente importante muita gente boa e tá sempre com a gente nas telinhas aí isso aí ou que beleza que coisa boa que coisa maravilhosa aqui pessoal tá muito ocupado atendendo seus clientes e é bom assim todos vendendo e ficando feliz deixando a turma feliz também não é isso que beleza que legal gente mas tá sempre todos juntos e misturado vem comigo vem com a gente vem conferir preços e vamos estar sempre nessa nessa telinhas aí assistindo se inscrevendo muito obrigado meus inscritos e agradecendo a todos meus inscritos a todos que tá chegando também e estamos sempre todos juntos misturados vem comigo vem comigo vamos ver tanta mercadoria boa tanta gente boa também que tá sempre nessas belas filhas que maravilha que coisa boa gente tá sempre com esse pessoal maravilhoso aqui e estamos sempre todos juntos e misturados enquanto assiste o vídeo já se inscreve no canal ative o sininho e vamos que vamos que vamos e bora que bora com essa turma boa com essa turma maravilhosa é mesmo muito grande gente muito grande essa bela feira da nossa tabira aqui no Pernambuco e vamos que vamos e bora que bora com essa turma boa tanta gente maravilhosa gente que tá sempre com a gente nas telinhas aí sempre todas as horas falou opa aqui é o canal de indeguinho Rita Viana é o nome do canal o nome do canal é neguinho Rita Viana puxa no YouTube e já se inscreve deixa o seu like e os seus comentários para que o YouTube venha a divulgar o nosso trabalho e nós possa continuarmos bom mesmo eita que beleza que legal tá sempre com essa turma boa essa turma maravilhosa que nós estamos sempre todos juntos e misturados estamos sempre juntos e misturados e trabalhando aí no dia a dia batalha do nosso dia a dia e estamos sempre todos nas correrias porque ninguém para aqui ninguém pode parar porque o movimento é desse jeito aqui começou o dia já começa todo mundo nas correrias nas batalhas opa que beleza e vamos pegar serviço com essa turma maravilhosa aqui da nossa tabira e aqui é a banca de batista do queijo bom dia batista tudo bem minha joia a partir de quanto é isso aí minha joia pegando serviço né batista ô batista quanto tá o quilo quanto tá o quilo do queijo batista trinta e cinco trinta e cinco queijo de manteiga né o queijo de qualidade quanto de dez reais dez reais opa e para o metal queijo de batista aqui gente ó e para o metal queijinho de batista aqui maravilha né opa muito bom muito gostoso a manteiga está de quanto batista quinze reais quinze reais a garrafinha né opa obrigado volto já aí batista pegar um serviço aqui e já volto pra conversar com o amigo batista aí na feira de tabira acontece todas as quartas feiras viu vem para cá e vamos pegar serviço com essa turma maravilhosa turma boa que tá sempre com a gente aqui é que maravilha opa meu parceiro bom dia bom dia aqui galera a turma aqui já tá comprando o nosso parceirão aqui ó é muita mercadoria boa nosso parceirão tem aqui nessa banca maravilhosa falou aí ó confere aí banca muito grande muito boa muito maravilhosa nosso parceirão aqui que tá ali atendendo seus clientes falou é vem comigo vem com nós vem com a gente aí que vocês sabem nós estamos todos juntos e misturados nessa batalha nossa do dia a dia que maravilha depois da tambor tá sempre pegando serviço com essa turma boa com essa turma maravilhosa aqui das nossas feiras né hoje aqui na feira de tabira amanhã amanhã já em outra região mas estamos sempre todos juntos e misturados falou opa que beleza que coisa boa tá sempre com esses patrão esses amigos e sempre nas telinhas aí valeu opa e aí meu parceiro é isso meu garoto vamos que vamos e bora que bora com fé em Deus e Nossa Senhora e tá sempre com essa turma maravilhosa você tá assistindo o vídeo não esquece já se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações deixa o seu like deixa o seu like mete o dedo no like mete o dedo no like gente não tem perna das unhas viu não tem perna das unhas mete o dedo no like deixa os seus comentários para fortalecer o nosso canal e estamos sempre todos juntos e misturados e pegando serviço com essa turma maravilhosa da nossa Tabira e aqui é desse jeito aí gente é desse jeito galera aqui é na rua Rosa Xavier falou avenida muito boa avenida muito maravilhosa gente e estamos com esse povão aí estamos sempre todos juntos e misturados muito bom galera já agradecendo a todos meus inscritos a todos que estão inscritos no canal a todos que está chegando e aqui é igual coração de mãe sempre cabe mais um vem comigo vem com nós vem com a gente aí estamos sempre gente todos juntos e misturados falou compartilha aí compartilha com amigos com parentes vizinhos com toda galera que você puder gente compartilha aí e mete o dedo no like e se inscreve no canal aqui no sininho e vamos que vamos e bora que bora